Eu acho que a atitude é ser verdadeiro, é ser o que você é, é ter segurança, né? Estilo, pra mim, é atitude, é você não copiar, é você ser autêntico. E acredito que isso é uma coisa que a gente não ensina ninguém a ter, né? A pessoa tem ou não tem. E aí E aí E aí E aí